Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula do Word? Então, hoje eu vou ensinar como espelhar imagem no Word. Bastante fácil também, tá? Então, eu estou aqui com uma imagem, vou dar uma diminuída nela para a gente conseguir visualizar melhor. E está legal. Então, é isso. Estou aqui com ela, eu seleciono ela, clico com o botão direito e clico em formatar imagem aqui embaixo, tá? Então, ele me abre aqui esta janela. Normalmente ela está assim, tá? Então, é exatamente isso. Eu tenho que vir aqui nesse dos efeitos, que é o segundo. Talvez o seu possa vir aparecendo direto esse. Então, você tem que vir aqui no segundo, que são os efeitos. Clica nele, clica em reflexo, refletir, não sei como é que vai estar em português. E aí, você pode escolher um tipo, né? Um tipo de reflexo. Ó, escolhendo um, ele já vai me dando algumas variações aqui. E repare aqui que ele já mexe aqui, né? Porque são uns presets, na verdade. Você pode trabalhar ele também. Por exemplo, eu vou trabalhar do jeito que eu quiser aqui. Então, eu vou diminuir esse tamanho. Eu não quero que apareça inteiro, eu quero que apareça só uma parte. Quero que aumente a distância aqui entre a imagem e o reflexo. Então, eu vou dar uma aumentada. Ó, ele já dá uma quebrada ali. Quero dar um blur mais do que já está, né? Ele está com meio ponto, né? Então, eu vou, ó, já deu uma, um blur, ele que deixa meio mais ofuscado, assim, né? Então, eu posso aumentar o tamanho. Se eu quiser, eu deixo 100%. Olha, aparece tudo. Mas não, quero menos. Talvez não tanto. Tá, assim, então, tamanho adequado. Transparência. Eu quero mais transparente. Se eu coloco mais, ó, para 100%, ele vai ficando mais transparente, mais claro ainda. Se eu coloco menos, ó, ele aparece a imagem. Então, vamos colocar quase a imagem inteira para você visualizar como está refletindo. Tá com o blur, não esquece, tá? Posso aumentar a distância. Então, é isso. Essa é a brincadeira que a gente pode fazer aqui com os reflexos. A gente mexe aqui na transparência, se a gente quer mais transparente ou menos. A gente mexe aqui no tamanho, ó, a gente mexe aqui no tamanho do reflexo. Se a gente quer que apareça o reflexo da imagem inteira, ou seja, daqui da ponta do nariz até aqui o fim do pescoço. Quero isso? Não, quero menos. Então, a gente coloca aqui no tamanho. O blur, a gente pode pôr mais ou menos. E a distância, que é o reflexo da imagem original. Então, essa é a brincadeira com o reflexo, com o espelhamento, né? Então, é bastante fácil fazer. Espero que você tenha aprendido. Se você gostou aí, curte aí o vídeo, compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal, porque assim você sempre fica sabendo dos conteúdos novos, as coisas novas que a gente coloca aqui, os tutoriais de diversos softwares, não só do Word, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais também. A gente tem aí no Facebook a nossa página, que é o Me Ensina TV, e no Twitter também, que é Me Ensina TV. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.